Jesus, Jesus, Deus, 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 Deus Você invade o teu peito, você não tem mais o que fazer Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar Apenas nós deixo ele, se não tem palavras, comece a chorar Nesses feitos, o Senhor te ouvirá Apenas sem palavras, ele vai te responder Pois ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o meu sofrer e a tua dor Sabe de tudo, mesmo antes de falar O Senhor te interessa Pois eu sei que, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Apenas sem palavras, o Senhor te ouvirá Apenas sem palavras, o Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Que eu sou de mim, que causa uma vez E não sabe o que fazer Apenas sem palavras, o Senhor te ouvirá 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 A fé sem palavras ele vai te responder Pois ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de te matar Ele conhece o meu sofrer e a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo tem palavras O Senhor te ouvirá 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 O Senhor te ouvirá